E aí galera, chique show, aqui é o zorro da cidade, é quer dizer, o matuto da cidade Matuto teve que sair de máscara hoje né, entrou em vigor a lei ontem A gente tem que obedecer a lei né, logicamente Não que eu concorde, mas lei é lei, fazer o que? Melhor você usar máscara do que alguém vir te encher o saco né Aqui em 40 minutos de caminhada encontrei mais ou menos umas 10 pessoas sem máscara Quer dizer que o pessoal não está dando muita bola não E dentro dos carros também, a grande maioria sem máscara Se você vai usar máscara, você tem que usar máscara dentro do carro também Porque dentro do carro você está dispersando vírus na atmosfera Então, é aquela chamada burrice do povo né O povo infelizmente não tem aquela inteligência necessária Essa semana mesmo fui buscar água Na bica d'água lá tem 3 torneiras, está escrito lá Após o uso, desliga a torneira Aí a pessoa acabava de encher o galão e desligava a torneira Não é para desligar a torneira, é para você desligar a torneira se não tiver ninguém lá Entendeu? Agora se tem uma fila lá para pegar água Você vai sair dali, vai largar a torneira aberta Nem em tempos que não houvesse pandemia não tinha necessidade da pessoa pôr a mão na torneira Para contaminar a torneira, imagina um tempo desse Então infelizmente A lei é assim As pessoas não Não tem muito Ciência do que é as coisas A máscara atrapalhou menos do que eu imaginava Hoje eu saí a andar duas e meia da tarde Apesar de A temperatura está baixa aqui em São Paulo hoje Mas está Está bem quente É isso aí Mostrar o O que interessa para vocês ainda Vim fazer a caminhada das vacas aqui Está com mais ou menos um mês que eu passei por aqui Então Resolvi vir para cá hoje Hoje eu vou disfarçar aqui de fazer o caminho trajetivo Correto correto porque tem um guarda na guarita ali Então melhor evitar confusão né Vou dar de cara com o bichão aqui Bichão assustado Esse boi é enorme Esse boi é enorme Olha o tamanho do bicho É um boi capado né Boi não é touro no caso Hoje em dia o pessoal Não tem muita discrepância do que é boi Do que é touro mas Na verdade todo animal capado você tem que chamar de boi Touro Touro é o reprodutor Esse é o reprodutor aí Esse chamado de touro né Aqui era o antigo curral né A bezerra minha girolando aqui Ah pessoal tem um Tem um outro touro ali ó Esse aí não tinha visto ainda Rau 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 Tem um outro tourão ali ó Esse aí não tinha visto ainda Não dá para saber Deve ser algum mestiço de Nelore com angus O pasto já está bem seco né Difícil de saber a mestiçagem dele Mas deve ser Nelore com angus O pasto já está bem seco Deu uma chuva em abril né Uma chuva só em abril Já faz praticamente mais de mês Porque choveu Choveu antes de ontem Mas não choveu Uma garoinha Uma chuvisquinha de meia hora Não deu para nada Não molhou a terra nem por cima Bichão bonito Então aqui é o caminho né Geralmente eu não faço esse caminho aqui Porque Esse aqui é o caminho de passagem Do pessoal né Então se passando por aqui Ninguém pode falar nada né Eu costumo ir por lá lógico Por dentro lá Mas Como tem um guarda ali na guarita É melhor Evitar confusão né Duvido muito Que o cara vai querer sair lá Da guarita dele Para falar alguma coisa para mim Mas mesmo assim Eu prefiro evitar confusão Ali embaixo eu pego a estradinha Tem uma estradinha que vai para lá ó E eu vou para lá Que eu quero passar no pé de maracujá ali Uma vez que passei Tem bastante maracujá verde Apesar que os maracujás Que caem no chão Agora está difícil Porque Sempre já tinha visto Que é um bicho que come Fura ele nas duas pontas Agora esses dias Eu fui andar no mato lá Não postei o vídeo ainda Tem alguns maracujás Tem os jacuzzi lá E tem os maracujás furados E eu perguntando Que esse bicho será Que furou esse maracujá E depois Meditando Pensando Eu cheguei à conclusão Que é o próprio jacu né É o próprio jacu Ele fura de um lado do maracujá Bebe a metade do maracujá Aí fura do outro lado E bebe a outra metade Eles sabem Segurar as coisas com os pés Também a galinha Também às vezes Quando precisa A galinha segura as coisas com o pé Então eu cheguei à conclusão Que é o jacu E aqui embaixo também tem jacu Então É o jacu O cachorro desapareceu Fugindo do gado Logo ele aparece Hoje eu trouxe só o mais novo O filho né O pai eu não trouxe Vou dizer pra vocês Eu saí bem cedo hoje Caminhar Saí duas e meia da tarde Como tá Bem frio aqui em São Paulo Hoje Mas mesmo assim né Pode ser essa hora Eu passei calor Então Tô aqui no meio Não tirei a máscara É aquele negócio Que a gente tem que acostumar também Não tem que ficar Pôndo a mão na máscara Não tem que ficar Pôndo a mão na máscara Então Não é porque eu tô aqui No mato Que eu vou Tirar a máscara E Arriscar Contaminar a máscara Então tem que Tem que acostumar Se tem que usar Tem que usar Onde você tiver Tem que usar Pra acostumar O pasto tá bem seco Pode ver que tá Tá fraquinho Agora nesse tempo Seco é o tempo do carrapato Onde tem vaca Geralmente não tem carrapato É pouco Carrapato de vaca Não pega na gente É difícil Mas o carrapato De cavalo E principalmente O carrapato De burro É complicado O bicho pega na gente Mesmo E o carrapato É diferente né Geralmente Cavalo e burro Jumento é É o carrapato estrela né E nas vacas É o carrapato comum Então Tem que ver Mostrar a casa Do cheirosinho Pra vocês Tem nada aí né Lá pro mês de agosto Mais ou menos Que vai Que a fêmea Deve botar o ovo de novo É Selfie É ruim Tem que ir Virando né Pessoal Um pé de mamona Vermelha Aproveitar que a velinha Não tá aqui Vou mostrar pra vocês Muito bonita Essa mamona Vermelha Muito bonita Essa mamona Vermelha É galera Maracujá Esse ano Sem chance Aqui Caiu no chão Já era Maracujá Sobe tudo pra lá Quanto maracujá Mas caiu no chão É aquilo que eu falei Pra vocês Possivelmente É o jacu mesmo Ele fura de um lado E chupa O que tem dentro Pelo furo aí Pode ver que é um furo De bico Caiu no chão Já era E tem bastante Maracujá Aqui Mas Maduro Não tem nenhum Eu acho Que como o bicho É É sagaz Ele deve Até derrubar O maracujá Da rama Já Eles aprendem Eles tentam Bicar o maracujá Quando o maracujá Tá Eles veem Que tá amarelo Aí o maracujá Cai Vamos ver Não tem nem Não tem nenhum Por aqui não Aqui tem mais alguns Caiu no chão Já era Caiu no chão O bicho fura mesmo Deve ser o jacu Acredito Que daí Eles ajudam Na dispersão Das sementes Eles vão Chupar Essas sementes Aí Depois Vai sair Nas fezes Dele E ele ajuda A aumentar Os pés Maracujá Ajuda Pra gente E ajuda Pra ele Algum Que ele não Descobrir A gente aproveita Dá uma passada Na lagoinha Aqui Um cantinho Que eu gosto Demais É esse Cantinho Aqui O gado Vem beber água Aqui O gado Vaca é um bicho Que eles gostam De beber água Suja E a água Aqui é É uma mistura De água De chuva Com esgoto Então ela deve Ser meio Salgada Por isso Eles gostam De vim Aqui Passa uma Encarnação De esgoto Ali Mas está bem Está bem Seco Aqui E chovido Muito pouco É isso aí Galera É show De bola E aí E aí